Manchete Lance MZ Oferecido em tu Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada Está confirmado, João Chissano é o novo treinador de Ferroviário de Maputo E vai ocupar a vaga deixada pelo treinador Jean-Jeff Lousuito De nacionalidade belga, que vinha conduzindo os destinos dos locomotivas da capital do país E que rescindiu o contrato nesta terça-feira, 1 de novembro Devido ao mau momento que a equipa atravessa E que se encontra na quinta posição da tabela classificativa de Mozambola Com 24 pontos, menos 15 que a União Desportiva do Songo Já não é tempestivo sonhar com o título Deve fazer o melhor Nós queremos estar em uma posição No fim deste campeonato Uma posição que dignifique ao Ferroviário Portanto, por outro lado, temos a Taça de Mozambique Que felizmente o Ferroviário vem disputando muito bem Aí, muita atenção para o nosso treinador, João Chissano Portanto, aí temos de procurar De trazer a honra para casa com a Taça de Mozambique 30 anos depois, João Chissano regressa ao clube onde iniciou a sua carreira de futebolista Como federado Chissano terá um contrato por 52 semanas e assume o desafio de vencer troféus pelo Ferroviário de Maputo A começar pela Taça de Mozambique, tendo em conta que os locomotivos da capital do país Estão nas meias finais da prova Devendo defrontar a União Desportiva do Songo Extremamente satisfeito Dificilmente se sente aborrecido Ou insatisfeito quando se é convidado para voltar A uma casa onde Bem conheço Embora neste momento conheça muito poucas pessoas Os que cá estavam quando saí Na Grande Maria já não existem E já não estão no clube Em relação aos objetivos Eu acho que quem treina Um clube grande como o Ferroviário Não pode pensar em outras Questões Em outros objetivos Senão Terminar sempre na linha da frente O Ferroviário da Beira entrou a campeão Na defesa do título da Liga Moçambicana de Basketball Em sênios masculinos Liga Moçal Ao derrotar o Costa do Sol Terceiro classificado da 12ª edição Por 85-59 No jogo de cartaz da primeira jornada da competição Que iniciou nesta terça-feira 1 de novembro no pavilhão do Machequen Nas outras partidas da primeira jornada O Machequen derrotou o Ferroviário de Nampula por 71-53 O Ferroviário de Maputo venceu a Politécnica por 68-32 E o Sporting de Kilimane teve uma estreia auspiciosa Ao derrotar a União Juvenil de Napepini por 63-39 É um jogo que nós estamos a começar Jogo a jogo A ganhar ritmo Foi bom, verdade Também cometemos muitas vagas Mas correu-nos bem O resultado final foi o que se deu Mas é um jogo que nós estamos também A ganhar ritmo A sentir o empate dos adversários É coisa que nós não temos no campo Para primeiro, parabenizar as duas equipas pela entrega Mas saiu vitoriosa a equipa que mais defendeu para o jogo Em suma, posso dizer que viemos um pouquinho cansados pela viagem E pela organização que está sendo de certa forma lenta Mas para os próximos jogos esperamos melhorar e fazer uma boa performance O Atlético de Madrid, equipa onde milita o futebolista internacional moçambicano Reinil demandava estar fora de todas as competições europeias Depois de averbar uma derrota na Casa do Porto por 2 a 1 Em desafio a contar para a sexta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões Europeus Depois de serem eliminados dos oitavos Os colchoneiros entraram para a última jornada da Champions Com o objetivo de vencer e carimbar a presença na Liga Europa Fato que não foi possível Fato que não foi possível